Se cresce com crise? Não acredite em boatos. Aposte no Brasil. Com crise, se cresce. Venha! Carla Pérez apresenta Lamba Aeróbica do Brasil. Um CD com todos os sucessos que vão agitar as academias e a quizas de dança do país. Não fique aí parado, não. Venda só comigo. Venha! Lamba Aeróbica do Brasil. Sucessos para você magiar e se divertir. Não ande pra lá. Vem pra cá. Tempo é dinheiro e aqui é economia. Opções de qualidade com garantia para todos os gostos e tamanhos que você já conhece. Casas Agita, Sergipe e Pernambuco. Não adianta a gente só se preocupar em ficar magrinha, cuidar do rosto e do cabelo. Você vai usar um short, botar um biquíni. Ah, celulite. Pernas e bumbum têm que estar sempre bonitos. Nós usamos Bioslinha de celulite. Você encontra Bioslinha anticelulite com cápsulas ou gel. Bioslinha anticelulite com produto 100% natural para deixar suas pernas e bumbum maravilhosos. Use Bioslinha e dê adeus à celulite. Alô, meus amiguinhos do Paraná. Mostra a verdinha da sorte. Desejamos a vocês uma tênis Páscoa recheada de muitos prêmios. Só três reais. São 500 prêmios. Tem automóveis, motos, televisores, tem vale-compras, tem kits de brinquedo e cartelas quitadas do telebingão. E no dia do sorteio, uma casa no valor de 35 mil e mais um automóvel a zero quilômetro. Peça para o papai e para a mamãe comprar. É a verdinha da sorte mudando a vida das pessoas. Extra, extra, vestibular extra de nutrição. O processo seletivo Extra Sesulon 99 acaba de abrir 50 novas oportunidades para você se tornar um calouro do curso de nutrição. As inscrições serão de 29 de março a 7 de abril de 99. É isso mesmo. A prova será em 8 de abril e o início das aulas já em 12 de abril. Não perca mais tempo. Venha para o Sesulon. O caminho para quem tem destino certo. O sucesso. Sábado é dia D. É dia de fitness. Entrevistas alucinantes. Esportes radicais e convencionais. Sábado é dia D. Cultura. Aqui na cidade. Sábado é dia de agito. É dia de fitness. SBT. Fitness total. Todo sábado. Meio dia e meia. Aqui na cidade. SBT. A Associação Criança Renal de Curitiba desenvolve um trabalho incrível. Tratamento e assistência às crianças e adolescentes portadores de insuficiência renal. Só que para manter esse trabalho, ela precisa da sua ajuda. Colabore com a renovação da vida. A Associação Criança Renal de Curitiba. 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 Obrigado.